Muito bem, de volta com o TVC agora, agradecendo sempre a sua companhia no ao vivo ou na reprise. Que bom estar com a gente. Neste bloco, você já sabe, é o Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais. E logo cedo, é meu filho, logo cedo, antes do galo cantar, isso mesmo, a polícia civil e militar já estavam nas ruas de Três Lagos, cumprindo mandados de busca e apreensão durante a Operação Forças Unidas. A operação ocorreu simultaneamente em cinco locais distribuídos entre os bairros Vila Aro, Vila Verde, Jardim Maristela e na região conhecida como Invasão do Bairro São João, onde foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. A Operação Forças Unidas foi deflagrada após investigações que levaram a possíveis autores de roubos duplamente qualificados entre as Lagoas. Nesta manhã, o delegado Ricardo Cavanha e o Major Moreira, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, durante coletiva, explicaram à imprensa sobre essa operação. Foram, nas últimas semanas aí, ocorreram três crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Foram três roubos praticados a estabelecimentos comerciais, pegando ali as vítimas em momento de fechamento dos estabelecimentos, onde, obviamente, há uma menor cautela ali, né, menor observação. Esses crimes foram praticados por dois indivíduos que estavam em motocicleta. Eles apresentavam as mesmas características físicas e o modo de agir, o modo desoperante. Desde que ocorreu o primeiro deles, as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil passaram a realizar de trabalho conjunto incessante até chegar em suspeita de autoria dessas pessoas. De acordo com um delegado titular do Setor de Investigações Gerais, o SIG, as investigações duraram cerca de 20 dias e culminaram na identificação de dois envolvidos com a definição das autorias dos meios empregados. Durante a operação, também foram apreendidos aparelhos celulares, dois envolvidos que serão analisados pelo Núcleo Regional de Investigações, além de um veículo que teria dado suporte aos autores de roubo. Essa moto, inclusive, ela era o objeto de furto. Essa moto havia sido furtada. É importante destacar a sua pergunta que, com relação a essa motocicleta, ela foi o alvo, a isca que nós conseguimos, na operação de hoje, apreender um veículo envolvido que seria o veículo que teria levado os dois indivíduos para buscar a motocicleta onde ela estava após ser furtada. Durante a operação em conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil, cinco pessoas foram conduzidas para a delegacia do SIG, sendo que dois maiores ficaram presos, dois adolescentes foram interrogados e postos em liberdade e uma terceira pessoa ainda será interrogada. Ainda durante as diligências, dois adolescentes foram conduzidos à sede do SIG, porque foram flagrados com maconha. E a polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas. Conforme a gente levantou, tanto com as informações repassadas pela Polícia Militar, com os trabalhos das equipes de inteligência da Polícia Militar, num primeiro momento não havia, e ainda não há, indícios de que outras pessoas, além desses que foram presos, estariam envolvidos. É claro que são mandados de prisão temporária e é justamente para se apurar melhor essa questão. Então, assim, ainda há um tempo para a conclusão do inquérito policial em razão da prisão temporária. E aí nós vamos conseguir levantar se houve a participação de outras pessoas ou não. Durante a Operação Forças Unidas, foram apreendidos celulares, dinheiro e drogas, como pontu o delegado do SIG. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária. Foram apreendidos ali diversos aparelhos de telefone celulares, que para nós é importantíssimo, porque, assim como o trabalho desenvolvido pela inteligência da Polícia Militar, nós também desenvolvemos o trabalho e será feita a análise, o código judicial, obviamente, desses aparelhos apreendidos. Além disso, como eu disse, foi apreendido o veículo que teria dado suporte aos criminosos, no momento do crime, ou pouco antes, e também foram apreendidos dois adolescentes em posse de uma grande porção de substâncias análogas. A Operação Forças Unidas mostra a integração entre as forças de segurança e demais entidades em operações como essa, para combater o crime em Três Lagoas. Três Lagoas é uma cidade muito segura, é a quinta cidade mais segura do centro-oeste, com mais de 100 mil habitantes. Por quê? Porque as instituições de segurança pública, elas trabalham integradas. E essa integração, ela só tem um objetivo, que é levar ao cidadão de Três Lagoas a segurança que eles precisam. E isso está sendo feito pelas nossas instituições, que trabalham de forma integrada, e essa cooperação de forças tem levado a esses resultados, como a ocorrência de hoje, como a operação que finalizou, na verdade, um trabalho grande de investigação da Polícia Civil, baseado em apressões, em prisões da Polícia Militar. Então, nossos trabalhos são trabalhos complementares, e que nós estamos trazendo um resultado muito positivo para Três Lagoas. Muito bem.